Olá, crianças! Feliz sábado! Bem-vindos à Escola Sabatina dos Primários. Hoje nós vamos ter uma escola sabatina muito especial, principalmente porque na história de hoje tem uma coisa muito curiosa que aconteceu. Não foi legal, mas vai ser bem interessante vocês verem o desfecho dessa história. Só que antes a gente vai ter o nosso momento de louvor. E aí, vamos começar? Vamos orar? Entrime sua cabeça e vamos orar. Querido Pai do Céu, Senhor de Misericórdia, tenha piedade, Senhor, dos nossos pecados. Abençoe a todas as crianças da Escola Sabatina dos Primários e suas famílias. Nos dê uma boa escola sabatina em teu nome. Amém. Olá, crianças! A história de hoje se chama Um Ladrão na Família. O verso para decorar está no livro de Levítico, capítulo 19, verso 11. E diz, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. A mensagem é, as pessoas da família de Deus são honestas. Você já fez alguma coisa que sabia que não devia fazer? E quando alguém lhe perguntou sobre o assunto, você disse uma mentira? Jacó mentiu a seu pai e prejudicou a família inteira. Você nunca imaginaria que Jacó e Esaú fossem gêmeos? Eles eram muito diferentes. Esaú gostava de caçar. Jacó gostava de ficar em casa e cuidar dos rebanhos de ovelhas e gado da família. Antes do nascimento deles, Deus falou à mãe Rebeca, disse que o filho mais velho seria servo do mais novo. Ela não sabia como isso aconteceria, mas queria no que Deus dissera. Isaac envelhecer e estava cego. Ele decidiu que havia chegado o tempo de dar a benção especial a seu filho Esaú. Rebeca lembrou-se do que Deus dissera. Mas como Esaú era o filho favorito de Isaac, ele estava determinado a dar-lhe a benção. Certo dia, Rebeca ouviu Isaac conversando com Esaú. Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue suas armas e casse algo para mim. Prepare aquela comida saborosa que eu tanto aprecio e me traga. Então, eu lhe darei a minha benção. Tão logo Isaac partiu, Rebeca chamou Jacó, contou-lhe o que estava acontecendo e então disse. Não se preocupe, Jacó. Tenho um plano. Vá ao rebanho e me traga dois dos melhores cabritos. Eu os prepararei justamente do jeito que o seu pai gosta. Então, você os levará para ele e receberá a benção. E Jacó replicou. Mas ele perceberá a diferença. Esaú é homem peludo e eu não. Papai poderá descobrir que eu o estou enganando. Ele poderá me amaldiçoar em vez de abençoar. Caia sobre mim a maldição. Apenas faça o que eu estou lhe dizendo. Assim, Jacó vestiu roupas de Esaú. Rebeca rapidamente cobriu-lhe as mãos e o pescoço com pele dos cabritos. Então, Jacó se dirigiu a Isaac com o alimento que Rebeca havia preparado. Isaac ouviu Jacó entrando no aposento. Quem está aí? Esaú, seu filho mais velho. Fiz como o senhor me pediu, papai. Sente-se, coma o gostoso alimento e me abençoe. Como você encontrou a caça tão depressa? Deus me ajudou. Aproxime-se para que eu toque em você. A voz é de Jacó, mas os braços são os de Esaú. Você é realmente Esaú? Sim, papai. E Jacó mentiu. Então, traga o alimento para eu comer. Ao Jacó se aproximar, Isaac o pegou pelas roupas, cheirou-as, dizendo satisfeito. E foi assim que Isaac abençoou Jacó. Jacó apressou-se a ir embora. Mal havia saído, Esaú entrou na tenda do pai. Aqui está o alimento que você me pediu. Com voz trêmula, Isaac perguntou. Quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaac então ficou sabendo o que havia acontecido. Ele se voltou para Esaú e tristemente disse. Mas quem esteve aqui? Foi Jacó? Jacó? A benção já foi dada. Eu não posso voltar atrás. Esaú ficou furioso. O senhor pode me abençoar também? Primeiro Jacó roubou meu direito de filho mais velho. Agora roubou minha benção. O senhor não pode me abençoar também? Isaac abanou tristemente a cabeça. Esaú resmungou enquanto deixava a tenda do pai. Quando meu pai morrer, eu matarei Jacó e recuperarei o que é meu. Jacó sabia que havia algo errado e ficou triste. Ele se sentiu muito mal. Suas mentiras causaram problemas a todos. Ele deveria ter esperado. Deus havia feito uma promessa. Deus não precisava da ajuda de Jacó. Nem da ajuda de Rebeca. O que aconteceria a seguir? Então, crianças, na nossa história de hoje vocês viram o que aconteceu, né? Bom, houve um crime nessa história. Um roubo. Vocês viram que Jacó roubou a benção. Pois é, isso é uma coisa nada honesta. Deus espera que nós sejamos sempre honestos. Sejamos uma família honesta. Essa é a nossa mensagem de hoje. Que não haja roubo, não haja engano e não haja mentira. Por exemplo, aqui em casa, essa aqui é a Dipsy. Sabe qual é a brincadeira favorita dela? Hum, é roubar o ossinho do amigo dela que mora aqui também, que é o Kuki, que está dormindo agora. E sabe o que a gente faz? Não pode fazer isso, Dipsy. Não roube, não minta e não engane. Esse é o recado pra vocês hoje. Tenha um ótimo sábado. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que tivemos na nossa escola sabatina, não é mesmo? Oremos. Incline sua cabeça e vamos orar. Querido Pai do Céu, muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que é o sábado. E principalmente pela nossa escola sabatina. O Senhor nos traz tantos ensinamentos hoje, não é mesmo? E nós ficamos muito felizes com isso. Muito obrigado, Pai Eterno, pelo Teu carinho e Teu amor por todos nós. Em nome do Teu Filho Jesus, nós agradecemos. Amém. Tchau. 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 Tchau.